Eu vou dividir minha vida com essa pessoa. Mas mesmo pessoas héteras, eu acho que pessoas héteras não escolhem amar. Amor, então é isso que eu tô falando. Eu não acho, pode ser assim, muita... Sei lá, muita abertura da minha cabeça, mas eu não acho que a gente deva dar, conceder a designação de forma tão rápida. Com rótulo? Com rótulo, é. Mas eu não tô não, eu tô brincando, na verdade, com tudo. Igual a Lia, eu já chamei ela de travesti numa conversa com o Bial, já pensou, velho? A Lia nunca beijou uma mulher. Mas ela tem um jeitão de travesti. E nunca beijou uma mulher. Mas se ela falar que nunca beijou, eu acredito. Gente, faça uma comunidade pro Serginho, eu tenho medo das perguntas e comentários do Serginho. E faça uma comunidade de homenagem ao Cadu, eu tenho medo da Maroca. Gente, ela beliscou ali agora, o Supercigal. Maria, eu vou fazer, eu tenho medo da morango. A pessoa bêbada? Não, a morango. Eu tô cheia de pereba, de sarda. Tô parecendo uma velha coroca. A morango da avoadoras. E eu tenho medo da morango. Com a foto do Acacau. Só porque não tem um amor. Não, com a morango, tchau. Ó. Acabou, ai-se. Ó, a foto de amatona, né? A foto de um morango. Vê se tá morrendo. Olha aqui. Eu tenho medo da morango. A Cacau com o roxo no olho. A foto do seu joelho aí, Cacau. Meu, faça uma montagem, pelo amor de Deus. Olha aqui. Eu tenho medo da morango com a foto da Cacau com o olho roxo. Olha aqui, ó. Até agora, ó. Esse roxo aqui, telespectadores. No olho, meu, no olho. Você com aquela cara que você fazia de coitada, meu. Você vai comigo, não pode? Não, não, não. Você fala que bateu teu mensagem. Você bate na porta? A gente abre. Não, eu não vou. As afirmações que eu soubesse. Na morango vai ficar aqui. Na boa, eu fico hoje também. Eu não quero dormir agora. Eu fico também. Eu fico também. Eu fico também. Eu fico também. Mas sério, gente. Eu demoro pra cair, mas eu fico... Se você colocar bem devagar, ela consegue... Não, mas pode trancar, não tem problema. Não tem problema. Eu tomo duas e fico legal, e aí... Pode trancar pra não me dar problema. Não tem problema. Eu também. Mas tenta não descarar. Eu tô assustando. Eu tô assustando. Eu tô com a Fernanda. Tá muito saliente. É. 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 Não, melhor não. É. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, deu. É um só. Eu também vou ficar então, Michelle. Não, não fazia louco, vai lá. Ah, eu não vou levantar. Michelle, obrigada. Eu já dei beijo de todo mundo? Vocês não duriam onde? Com você, Lil? Boa noite. Você também concordava que eu tinha que fazer o saque de sorol com a Onca, Maroca? Isso, claro. Mas o meu saco era dela. Pega fogo e os bombeiros de greve. Não, Cadu, eu vou dormir com você. Pode ser, pode ser? Obrigada. Pode. Cadu não tem medo da morango. Desculpa, filha. Pois é. Cadu, posso dormir com você em vez da morango? Cadu, responde-se. Ele para de beber cerveja. Pode, pode. Fernanda, posso dormir com você? Te encoxando também? Crê, crê, crê. Você vai dormir com isso? Eu também. Sai daqui a direta. Você não serve pra tirar essas sardas. Calma, quer dormir comigo? Essa de Michelinese. Eu acho que eu tô um pouco... É melhor o Eliaz do que você, né? Será que eu convido o Eliaz e ele vai dormir comigo? Sim, ele tá sozinho abandonado na cama de casal. Você acha que eu devo deitar com ele? Ele tá sozinho de cueca abandonado na cama de casal. Fê! Dorme comigo, com Michel. Eu vou dormir lá todo dia. Eu tô lá, agarradinha. Você não gosta de mim, né? Você tá agarradinha com ele. Você não gosta do Michel também. É sério. Porque aí, amor, a gente pode ficar aqui até a hora que a gente quiser. Vocês já estão indo. Quebra essa. Ela não quer dormir. Ela quer. E ela não gosta do Michel. Você não gosta do Michel, né? Então avisa o Michel, avisa o Michel. Pronto. Mas você fala pra minha irmã. Então as minhas duas juntas? Não, a gente vai dormir separada. Juntas? A gente já passa o tempo muito... Fica aqui. Você vai dormir também? Porque ela tem de acostar. Por que você tá fazendo isso agora, depois de bêbada? Ela quer falhar a sobrancelha dela. Ela quer ficar cheia de casquinha. Gente, eu tô me sentindo muito feia. Tô cheia de pereba no rosto, cheia de sarda que eu nunca tive. Eu só tinha uma sarda que era essa daqui. Fala a verdade. Maroca. Pede Clariderne pra produções que fizeram. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Clariderne, clareira. Maroca. Maroca. Fala a verdade. Por exemplo, eu tava com o uso da sua lixa muito marcada. Porque se eu tomo só o Marco, que eu tenho muita sardinha, eu pedi sardinha. Eu tô passando todos os dias. Ah, você perdeu o fio da meada, explicar a piada é o O. Ah, eu tenho várias coisas pra pedir no meu. Sei. Ô, 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 Moranga, e você tá usando isso com o que? Eu sei. Eu passo isso e passo protetor. Sempre no raio-x, a hora que tá verde, tem sempre gente escuta. Você passa o Clariderne e passa pro protetor? Você tá tirando o que? Eu já achava que era duas primeiras semanas. Não, cara, é foda você escutar que eu menti de cor e o grisar do lado. E aí eu pedi e eles mandaram o Clariderne. Eu queria pedir um perfume, o perfume acabou tem uma semana. É verde ontem. Pede também. O máximo que pode acontecer é eles mandarem. Pedi no hotel o perfume. Tá verde. Gente, o confessionário tá verde. Quem tem coragem lá e pediu um Ais. Vai, Cadu. Cadu, hein. Ah, não, mentira que cê vai. Pede. Boa, Cadu. Se você for, Cadu, cê vai ganhar dez estalecas. Cê vai levar uma batalha. Se Cadu for, ele vai ganhar o ceninho do Dourado. Mentira, brincadeira. Ficou vermelho na hora. Ficou vermelho na hora. Ficou? Ficou. Eles mandam, gente. É só a gente conversar mais. É só a gente conversar mais. É só a gente conversar mais. E vamos falar, ela não queria brincar disso. Ela não queria brincar disso. É a sua opinião. É a sua opinião. É a sua opinião. É a sua verdade. Eu não via isso. E eu não sou dividido por torcida e nem por parede. Mas isso, né, são outras coisas. Quanto ao jogo, é o jogo. É o jogo. Agora, convivência, brincadeira, tudo isso é outra coisa. Não é. É você. Você falou o que eu sou? Falso. O que eu sou? Falso. Ele tava falando mal de você até agora. É? Aquelas que me causam intriga. Vou ter que maquiar sua perna, que tá o doce. Olha isso. Adivinha quem fez isso? Quem? As muriçocas. Ah, a muriçoco ali. Olha o tamanho da muriçoca ali, ó. Vou socar a muriçoca. Posso falar um negócio? Ela tá super orgulhosa do que ela fez com você. Cadu, você foi um... Ela achou que foi pouco. Fala a verdade. Não tem? Acho pouco. Ela fez marcas na minha vida. Na sua vida. Ai, como é redondinho o do Cadu. Você tá todo torto, garota. Você nunca fez em coração pra mim, Cadu? Eu não sabia. Tá fazendo coração pra quem, Cadu? O Serginho? Eu não sei, tá tentando imitar. Você nunca fez em coração pra mim? Eu não quero. Faz... Faz esse. Solta. Agora me faz outro. Você nunca fez coração com a mão, Cadu? Faz pra mim. Eita. Faz um. Ótimo. Faz certinho. Serginho, Serginho. Eu adoro quando o Cadu tipo... Serginho, Serginho, Serginho. Cadu já regaça, né? Segue o beijinho, segue. Serginho. Segue o beijinho. Segue o beijinho. Serginho. Segue o beijinho. Serginho. Segue o beijinho. Serginho. Olha... Ai, isso não é dispensa. Quer ver? Não, tá tudo preto. É, tá tudo... Tá tudo preto. Qual era o recado? Tá tudo preto. Serginho. 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 Eu vou. Não. Não. Ô, Ser. Perdeu 10 estalecas comigo. Nossa. Você chamou quem? Quem chamou? Quem chamou? Foi o DS. Mas você tem que voltar nunca. Vou buscar alguém pra voltar em mim. Acabou a arte. Eu prefiro até em mim. Boa noite. Eu vou dormir, gente. Eu te amo. Não? Não. Boa noite. Eu gosto de você bastante. Nós, velho. Nossa, eu tava tão inocente querendo tomar meu leite com bolacha. Cerveja? Não, eu não quero cerveja. Acabou o ice. Dureza, velho. Achei uma cerveja. Gosto pra caralho. Isso aí. Que legal. Isso é? Oito anos. É uma delícia, assim. Oito anos básicos. Combo, mando combo. Combo de lixo. Maroca, você não tá interagindo, você tá tirando essa meleca. Vocês tão falando meleca aí. O que vocês tão falando? Junte-se a nossa. Do coração que a Du faz pra você. Do outro que foi dormir. A Du, faz o coração pra ela que ela vai ficar com as coisas. Não, Cadu. Coração, Cadu. Coração, não. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto... Eu gosto disso. Obrigado.